videogame retro de 800 jogos clássicos ps1 hd de 4gb até 32gb datafrog videogame console foi construído para trazer e reviver os melhores momentos da sua infância vanguarda dos games em conta com 32gb mais 800 jogos clássicos para ps1 instalados o melhor que o estilo de diversas tecnologias com as informações ele chegou